Olá pessoal, após o vídeo sobre resistores, que já ajudou bastante inscritos, eu decidi fazer mais um vídeo, mas dessa vez sobre capacitores. Nesse vídeo vou ensinar quais são os principais tipos de capacitores e como identificar cada um deles, incluindo os capacitores PTH, SMD e até outros. PTH significa que é soldado na placa através de furos. SMD significa que é soldado na superfície da placa. E temos também capacitores maiores que são parafusados na placa, ou seja, nem SMD e nem PTH. Primeiro, precisamos saber algumas classificações importantes dos capacitores. Eles podem ser sem polarização ou com polarização. Observem que seus símbolos são um pouco diferentes. O capacitor polarizado possui positivo e negativo, enquanto o capacitor sem polarização possui os dois terminais iguais. Porém, são todos capacitores. E quase toda a placa eletrônica vai ter os dois tipos de capacitores lá. Os capacitores sem polarização mais comuns são os capacitores de cerâmica e os capacitores de poliéster. Os capacitores com polarização são também conhecidos como capacitores eletrolíticos. E os capacitores eletrolíticos mais comuns são os de alumínio e os de tântalo. Vamos começar falando do capacitor eletrolítico de alumínio PTH. Esses capacitores são muito comuns e são muito fáceis de identificar. Isso porque a capacitância e a tensão máxima estão já escritos de forma bem clara no seu corpo. E essas são as duas características mais importantes para se saber de um capacitor. Por ser um capacitor eletrolítico, é importante também saber sua polarização. O terminal negativo é representado também de forma bem clara por uma faixa apontando qual é o terminal negativo. O outro terminal será então o terminal positivo. Para complicar um pouco, vamos falar agora do capacitor cerâmico PTH e como descobrir suas principais características. Nesse aqui, por exemplo, só está escrito 104 nele. 10 é o número base e 4 é o fator multiplicador, isto é, quantos zeros possui após o número de base, ou seja, mais 4 zeros. A unidade de medida aqui é o picofarad. Esse aqui tem então 100.000 picofarads. Porém, usando notação científica, eu sei que é igual a 100 nanofarads e que é igual a 0.1 microfarads. Nesse outro exemplo aqui, temos apenas dois números, 4 e 7. Nesse caso, não temos fator multiplicador e o valor do capacitor é 47 picofarads. Olhando mais um exemplo, temos um que está escrito o valor de tensão máximo nele, 500 volts. E nesse outro aqui, temos uma letra a mais, a letra J. Essa letra J significa que a sua tolerância é mais ou menos 5%. E existe uma tabela que indica diversas tolerâncias diferentes representado por uma letra. Aqui estão as principais tolerâncias. Porém, alguns desses capacitores não têm escrito a letra de tolerância. E mais importante ainda, não têm a tensão máxima. Quando compramos um capacitor novo, tudo bem que ele já vem escrito a tensão máxima. Mas fora isso, temos que nos basear no tamanho do capacitor. Quanto maior o capacitor, maior será a tensão que ele aguenta. E infelizmente, não existe uma tabela para isso, pois não existe um padrão definido entre as fabricantes. Se for substituir capacitor na placa, tente-se virar como pode, trocando por um do mesmo tamanho, ou então um maior. Capacitor eletrolítico de alumínio SMD. Esses capacitores estão também cada vez sendo mais comuns. Alguns chamam eles de capacitores canequinha. É um capacitor polarizado e o pino negativo é representado por essa faixa preta aqui. Sendo outro terminal o pino positivo. Alguns deles são bem fáceis de identificar. Observe que eles possuem o número de capacitância em microfarads. E logo abaixo tem a tensão máxima em volts, com a letra V e tudo. Alguns como esse daqui não possuem a letra V. E observe que possui três números. Como eu sei qual dos números é a capacitância e qual que é a tensão? Bom, eu já sei que o correto é 100 microfarads 6.3 volts. E eu sei disso, primeiro, por causa da minha experiência. E segundo, porque eu conheço os valores padrões de capacitores. Assim como existem valores padronizados para resistores, que eu ensinei no outro vídeo, os capacitores também possuem isso. E os valores de capacitância são esses aqui. 10, 12, 15, 18, 22 e por aí vai. E quando eu falo 47, significa que pode ser 4,7, 47, 470, 4.700 e por aí vai. Os valores de tensão também possuem padrões. Aqui estão os principais deles que eu já presenciei. Alguns são mais comuns do que os outros. Nesse capacitor aqui de 47 microfarads, não temos um valor de tensão logo abaixo. E o número 7 não é um valor padrão. Nesse caso aqui, o valor de tensão está representado por uma letra, a letra E, logo em seguida do 47. E esse E significa 25 volts. Temos mais uma tabela, que é a tabela de tensões para esses capacitores aqui. E cada letra representa uma tensão máxima. Se for trabalhar com eletrônica, essa tabela aqui vai ser super importante. Temos aqui mais um exemplo, capacitor de 390 microfarads e a letra V, que significa 35 volts de tensão máxima. Agora, para complicar de vez, vamos falar do capacitor cerâmico SMD. Esse capacitor normalmente não possui nada escrito nele. E o único jeito de descobrir seu valor é pegando seu multímetro e medindo ele fora da placa. Triste, né? E para piorar, o seu tamanho não especifica o valor exato de tensão máxima dele. O mesmo tamanho pode ter várias tensões máximas diferentes. Nesse caso, é sempre bom escolher a maior possível, caso você não saiba. Capacitor eletrolítico de tântalo. A primeira coisa interessante sobre esse capacitor aqui é que, diferente dos de alumínio, a marcação nele indica o terminal positivo, tanto no PTH quanto no SMD. Onde tem a marcação, será o pino positivo. Isso é uma informação importantíssima. Para identificá-los, basta seguir as dicas que eu já dei antes. Esse daqui, que só tem dois números, basta ver aquelas tabelas de valores padrões, para saber que sua capacitância só pode ser 10 microfarads e o valor de tensão 25 volts. O contrário seria totalmente fora do padrão. Esse aqui é igual de alumínio. Ele possui o valor inteiro em microfarad. Porém, nem sempre é assim. Veja esse outro exemplo. Ele está escrito 685. Sua identificação deve ser feita parecida com o que fizemos com os capacitores cerâmicos. Os dois primeiros números, 68, será o valor base e 5 é o multiplicador, o número de zeros. E o valor é dado em picofarads. 6.800.000 picofarads, que simplificando vai ficar 6,8 microfarads. Os capacitores de tântalo SMD normalmente também usam essa codificação. Dois primeiros números é o número de base e o último é o fator multiplicador. Embaixo temos o valor de tensão máxima. Nem todos os capacitores de tântalo são laranja. Existem também alguns que são pretos. E não confundam esse capacitor SMD pensando que é diodo. Muita gente faz isso. E tem também capacitores PTH axiais nesse formato de resistor. Capacitor de poliéster. Alguns capacitores dessa categoria são grandes e tem escrito tudo neles. Capacitância, tensão máxima, nome do fabricante e até mais. Outros usam uma daquelas codificações que já vimos nos outros exemplos. E tem também os SMDs sem marcação nenhuma que só dá para descobrir com o multímetro. Bom pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algo. Caso tenha alguma dica que eu não falei aqui, pode deixar nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.